E aí é Murilo Azebendo, eu quero ver eles pegar nós, moleque Ô dona raba, ô dona raba, tá raba, hein? É, WM Olá, ô, não rouba a brisa não Ei, psiu, eu sou só te observando E a raba dela tacou Canta sozinho, eu não quero gravar com você, mas Certeza? Agora pronto Desse jeito, eu quero ver a raba balançar desse jeito aí, mano E a raba dela tacou E aí DJ Gazin, é isso aqui que elas falam que é o bicho E aí, vai pegar na visão Ô dona raba, ô dona raba, tá raba, hein? É, WM Olá, ô, não rouba a brisa não Ei, psiu, eu sou só te observando E a raba dela tacou E a raba dela tacou Canta sozinho, eu não quero gravar com você, mas Certeza? Agora pronto Desse jeito, eu quero ver a raba balançar desse jeito aí, mano E a raba dela tacou E aí DJ Gazin, é isso aqui que elas falam que é o bicho E aí, vai pegar na visão